A loucura do sistema religioso. Chamam as pessoas para se converter. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. E se Jesus voltar, você estiver em pecado, você fica. Então, significa que se uma igreja que está em pecado, Jesus fica esperando essa igreja se converter. Ora, eu fico abismado. Que tipo de conhecimento as igrejas evangélicas têm disseminado na mente das pessoas? Não é Cristo que está sendo gerado. As pessoas estão totalmente presas no primeiro impacto que os pastores falam. Então, quer dizer que eu tenho pecado ainda? Que tipo de pecado a Bíblia dizia que Jesus veio para morrer? Ora, temos diversos estudos aqui comprovando. Eu fico triste aqui quando você apresenta um argumento, uma tese com 10, 15, 20 versículos e um pastor diz algo convence a mente dos incautos. Abençoado, o pecado a que Jesus veio tirar era a transgressão da lei sobre o seu povo. Eram os judeus que viviam debaixo da lei. Foi esse pecado que ele veio tirar. O sangue de touros e de bodes não removiam o pecado. Os contaminados, segundo a carne, Moisés aspergia o sangue de touros e de bodes sobre essas pessoas. Isto era anualmente repetido às vezes. Nunca, jamais, disse o escritor dos hebreus que isto poderia, Hebreus capítulo 10, versículo 1, até o versículo de número 12. Está claro essa argumentação. Diz que anualmente, nesse mesmo sacrifício, se fazia recordação de pecados. Então, uma vez que o sangue de touros e de bodes não removiam pecados, apenas trazia recordação, as pessoas continuavam pecadoras. O que é que Alcha fez? Derramou o seu sangue. Como disse João? A história, eu estou falando para vocês da história bíblica. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele não disse, eis o Cordeiro de Deus que deixa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era o mundo? Era aquele aion. Aqueles sistemas de coisas que viviam debaixo da lei cerimonial. Era este mundo em que ele derramou o seu sangue. Ele não derramou o sangue pela igreja. A igreja foi limpa pela palavra. Disse Paulo.